Eu quero também comunicar que a deputada e o primeiro regente se conta presente também na casa. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui nessa casa, agradecer toda a votação que nós tivemos e dizer, começa hoje o reencontro de camufrio consigo mesmo. É elegido doutor Adriano como prefeito, prova que nunca mais nós podemos duvidar da consciência política do povo de Cabo Frio. Aqueles que achavam que com poder se comprava tudo, estão redondamente enganados. O povo de Camo Frio, no dia 24 de junho, disse sim à mudança, sim à transformação. E nós só temos a agradecer. Raul Sestes dizia, um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Um sonho que se sonha só conjunto se torna realidade. E esse sonho se torna realidade hoje. O povo de Cabo Frio, disse sim ao médico humanista, de caráter e acima de todos que ama o seu povo e a sua terra. E todos que duvidaram que era possível fazer campanha sem riquezas, estão enganados. Eu quero agradecer a todos vocês. Davi, mais uma vez, venceu o Brasil. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado. Agora convidamos também para falar com o prefeito eleito de Cabo Frio, doutor Adriano Moreno. Boa noite à mesa diretora, na figura do presidente dessa casa legislativa. Quero parabenizar o vereador, o festival. Gostaria de parabenizar, em nome dos funcionários, Nazaré, parabenizando a Nazaré. Parabenizando todos os funcionários da cidade de Minha Vila. Gente, serei breve. Serei breve. Hoje, começa um novo tempo. Quero dizer a vocês todos que não me permiti festividades nem comemoração. Pois nós viemos de um momento político muito difícil, em que nós tivemos uma eleição estemporânea, onde o nosso município ficou exposto à mídia nacional, que começa agora uma reconstrução. Não é um governo de perseguição, nem de revanchismo. É um governo de reconstrução. Cabo Frio precisa da união de todos. Desde o começo da campanha, eu sempre pontuei que não iríamos levantar bandeiras partidárias. pois o nosso objetivo é o bem da nossa cidade. Por isso, temos voltado por um secretariado técnico e vamos também ter um governo enxuto e transparente, principalmente, para que não tenhamos mais esse problema. Gostaria de pedir que a população de Cabo Frio desse as mãos. Pois, essa eleição, a vitória não é minha, é de um povo que não suportava mais ser massacrado. Então, a vitória é de todos vocês. Preciso que vocês tenham dentro de vocês a certeza que a hora é agora. Essa cidade não pode mais continuar sendo administrada como vinha sendo. Vocês mostraram nas urnas que anseiam e necessitam por mudança. E nós vamos realizar essas mudanças para que a população de Cabo Frio volte a ter orgulho de ser cabofriense. E como eu falo da população de Cabo Frio, não faço distinção entre primeiro e segundo distrito. Todos nós somos cabofrienses e merecemos ter as nossas dignidades, o nosso respeito, respeitado. É para isso que eu saí da minha casa e lancei candidato numa eleição que foi marcada por ser uma eleição de agressão, de ataques pessoais. Uma eleição em que as propostas ficaram de lado e os ataques pessoais, as humilhações imperadas. Mas volto a repetir, não é momento para revanche nem ataque. É hora de nós reconstruirmos uma cidade com a união de todos. Todos vocês são muito importantes nessa reconstrução. Cada cidadão da Cabo Frio tem uma responsabilidade para essa cidade. Fazer com que aqui o futuro seja melhor. Essa não é uma missão de um homem só, é uma missão de um povo. Tenho certeza disso. Hoje é dado o primeiro passo e nós vamos aqui agora já assinar um compromisso que se dava do meu óbito. Infelizmente eu tive um descolamento de retina nessa caminhada. Hoje, como o primeiro ato após ser impostado como prefeito no espalho do Cabo Frio, fica criada e instalada a comissão de auditoria do Poder Justiça. Segundo ato, fica criada a comissão para a implementação da central de marcação e consulta no âmbito do Poder Executivo Municipal. Terceiro ato, fica criada e instalada a comissão de estudo para a elevação da verba destinada à educação no âmbito do Poder Executivo Municipal. Esses três atos mostram a nossa preocupação com a população de Cabo Frio. Primeiro, criando uma comissão de auditoria para que a gente possa punir os malfeitores que passaram por essa cidade. Segundo, instalar uma comissão a fim de diminuir o sofrimento daquelas pessoas que passam a noite na fila de marcação do Poder Executivo. E terceiro, valorizando o que nós temos de mais importante, a educação do modo do município para que os nossos jovens tenham um futuro melhor na nossa cidade. E pedir para que a nossa população possa ter fé e esperança. Dizer para vocês que o momento é de tamanho de dificuldade. Nós teremos um governo austero, um governo enxuto, em que não se permite mais excessos. Pois esses excessos trouxeram sofrimento imenso à nossa população. Nós vamos começar a corrigir isso a partir de agora. Não tenho dúvida disso. Queria deixar a tribuna aberta para que se algum vereador, a casa legislativa de tamanha importância para o andamento do nosso governo. São três poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. A união desses três poderes é fundamental para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e igualitária para todos. É muito importante que nós possamos trabalhar juntos para uma Cabo Frio melhor para todos. Então, é a mensagem que eu passo para cada um de vocês que tenham fé e esperança, pois começa agora a verdadeira mudança que Cabo Frio merece. Uma eleição difícil, uma eleição extemporânea, num momento em que nós temos que fazer as mudanças em andamento. Não tivemos tempo, como todos tiveram no passado, de dois, três meses, para que possamos organizar. Estamos organizando sem parar os serviços essenciais, porque não é permitido que a população sofra na saúde, na coleta, na educação. Então, é um momento de transição difícil. Gostaria de sensibilizar cada um cidadão nessa cidade. Nós estamos vivendo um momento ímpar na história da nossa cidade. Mas tenho certeza, queremos vencer e mostrar que cada Cabo Friense tem um valor imenso na reconstrução dessa cidade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado e agradeço a todos os nossos. Obrigado, muito obrigado!